Olá, passando aqui para falar sobre o pré-infarto que eu tive há 20 dias atrás. Eu estava aqui na loja e eu senti muita dor no meu peito, mas na verdade eu já vinha sentindo há alguns dias, uns 10 dias antes, muita dor no peito e assim, eu não tinha dado a devido importância que é necessário para uma dor peitoral. E a dor era uma dor intensa, uma dor forte, que estava mais ou menos nessa região aqui assim, foram 3 dias de dor bem forte e no terceiro dia eu peguei e fui para o hospital, para a UPA, que é perto da minha casa, do Itaipu. Aí chegando lá, deu a isquemia, o que é isso? A isquemia é o coração trabalhando com muita dificuldade, em sofrimento, foi essa palavra que a médica usou, que o coração estava trabalhando em sofrimento. E isquemia é a má circulação do sangue, ele não chega totalmente no coração, fica escasso, vem pouco e aí, por isso que fala isquêmico, é pré-infarto isquêmico, porque o coração ainda está funcionando, a partezinha do coração está funcionando, a parte do músculo, só que com sofrimento, com dificuldade, com pouca circulação de sangue. Quando chega seu infarto, é porque esse músculo, essa parte já morreu, teve a falência, aí não tem como fazer mais nada. Então, enquanto está no pré-infarto, há algo que se possa ser feito. E depois dessa dor intensa, eu fiquei internada 9 dias com essa dor. Nos primeiros dias, eu tive que tomar morfina, porque a dor era muito forte, muito intensa. Fiz vários exames, fiz o cateterismo para desentupir as veias, né? E não colocou nenhum stand, porque não teve necessidade, mas eu fui para o centro cirúrgico com a indicação dos stands. O que é isso? É a molinha que põe lá dentro da veia. Então, não precisou, porque com o cateterismo, descobri uma patologia que eu tenho genética de nascença. O coração, as artérias, ela passa por cima do coração. As minhas artérias, ela passa no meio do músculo. Então, é por isso que o meu coração está trabalhando com sofrimento, com dor. E dependendo do esforço que eu faço, do movimento que eu faço, eu sinto falta, assim, eu puxo muito ar e sinto dor também. O que é que pode ser feito com isso? Aí, quando chega nesse quadro de dor, já chama-se angina. A angina tem três tipos de angina, que é a angina branda, que é a nível 1, que é aquela angina que dá e você sente uns 20, 30 minutos de dor. Se você estiver em repouso, ela vai embora. A nível 2, é a que eu sinto, que é a angina que fica aquela dor permanente, até me incomoda dormir, tem noites que eu tenho perdido, noites de sono, com dor no meu peito. Eu não consigo dormir. E tem, após a angina nível 2, aí vem o infarto em si, porque a angina nível 2 é o pré-infarto. Eu estou explicando direitinho para todo mundo entender, porque muita gente me pergunta, e nem eu sabia disso, e isso é conhecimento também. Depois, eu vim para a minha casa para fazer o acompanhamento no ambulatório, só que com três dias que eu estava em casa, eu estava dormindo, em repouso, acordei de madrugada com muita dor no meu peito, vomitando de dor, fui para o hospital, fiquei internado quatro dias, aí depois que eu saí do hospital, lá eu tomando medicação para dor, depois quando eu saí do hospital, tomando vasodilatador também, várias medicações, para pressão alta, apesar de eu não ter pressão alta, aí depois disso, eu vim para casa e agora eu fiz uma bateria de exames, dentre eles eu fiz o ecocardiograma, fiz o doper, fiz o mapa e um check-up geral de exame de 100. Nesses exames, deu tudo dentro da normalidade. O que teve a alteração? A alteração que eu tive foi no eletrocardiograma, que toda vez que eu faço dá isquemia, quer dizer, o coração está trabalhando no sofrimento, e deu também no cateterismo a ponte miocárdica. Como que nós vamos tratar isso? O médico entrou com a medicação, eu vou fazer o uso dela contínuo, diário, e aí é reabilitação. Vou ter que mudar completamente a minha rotina, a forma de me comportar, a forma de agir, tem que ser tudo moderado, a caminhadinha que eu tenho que fazer três vezes por semana, caminhada moderada. Então, tudo com mais tranquilidade, para não fazer muito esforço, para não vir a dor. Nós começamos com a medicação. Então, conforme for passando os dias, a gente vai ver se vai haver a necessidade de aumentar a dose. Por exemplo, eu fui ontem ao cardio, daqui sete dias eu estou voltando de novo, para ver se vai haver a necessidade de aumentar essa dose dessa medicação, para mim poder viver sem dor. Aí, como que é isso? É para o resto da vida. E graças a Deus que tem a medicação para isso, né? Porque se for para uma cirurgia, é uma cirurgia muito evasiva. Então, não tem a necessidade de ir para a cirurgia, se tem como tratar com medicação. Então, nós vamos tratar com medicação. E eu acredito num Deus poderoso, um Deus que faz e um Deus que age. E eu sei que Ele vai agir através dessa medicação na minha vida. E eu vou ter uma vida normal e tranquila. No entanto, que eu retomei a minha vida e estou levando a vida normal e tranquila. Estou com dor? Estou. Essa noite tive dor? Tive. Só que foi menos. Não foi tanto quanto a noite passada. A noite passada foi bastante, bem forte as dores. Mas eu quero acreditar que vai dar certo em nome de Jesus. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Queria deixar aqui esse esclarecimento que eu sei que tem muita gente que está querendo saber o que aconteceu, como aconteceu. Então, é isso. O que é que eu peço para vocês? Orem por mim, pela minha família, porque eu sei que Deus pode agir. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Estou assustada? Não, estou feliz porque estou viva. Amém? Beijo no coração. Deus te abençoe.